...dessa aqui também acontece em outros domínios. E o que eu acho bacana é o seguinte, que às vezes uma hora de jogo... Uma das características da sociedade de hoje é o fato de ela ser complexa. E uma característica do sistema complexo é o seguinte, nós temos que fazer recorte. E a situação de jogo, sobretudo quando você tem uma proposta metodológica que é montada, que é concebida para favorecer certos desenvolvimentos, então você tem recortes que você retoma de muitos modos, pelas metáforas, pela discussão, pelo jeito de encaminhar as jogadas. Então, numa sociedade complexa em que tem tudo importante, tudo está presente, tudo tem que ser considerado, se você não fizer recorte, você não dá conta de enfrentar. Então, agora, o recorte tem uma sabedoria, mas o que você recorta? Como recortar? Como botar um recorte na roda? Seja de uma perspectiva emocional, seja de uma perspectiva cognitiva, social, etc. Então, numa proposta educacional, com uma metodologia, por exemplo, tal como proposta aqui, tal como sugerida aqui, você tem essa arte de recortes significativos. E por que significativos? Porque eles promovem a transcendência. Eles promovem essa coisa do transferir isso para outras situações. E aí vem a segunda característica que eu queria falar. Uma característica da sociedade complexa é que, às vezes, uma pequena coisa gera grandes efeitos. E, às vezes, uma grande coisa não gera tanto... O que eu quero dizer com isso? Eu tenho essa hipótese. E eu gostaria que a proposta de vocês confirmasse a minha hipótese. Porque, pelo menos na minha experiência, ela se confirma. A minha experiência é pequena, num certo sentido. Que é o seguinte, veja. Às vezes, uma hora de jogo na semana alimenta a semana toda. Sabe aquela história, né? Eu sei que eu aguento trabalhar a semana toda, porque eu sei que, num determinado momento, vai acontecer tal coisa que me faz sentido. Ou seja, uma pequena coisa, às vezes, faz um grande efeito. E, às vezes, uma grande... Infelizmente, né? Uma grande coisa que você mobiliza, que, enfim, que se investe os melhores recursos, não gera um efeito esperado. E eu acho que... Eu aposto muito nessa ideia de, na escola, se criar esses pequenos momentos que atravessam de um modo significativo, sabe? Professores, sobretudo os alunos. E eu acredito nos grandes efeitos deles, sabe? Eu acredito, sabe? Agora, então, nesse sentido, eu acho, né? Eu soube aí por vocês que aqui em São Paulo nós já temos grandes escolas que estão apostando nessa ideia, né? Eu congratulo, eu cumprimento eles, porque eu acho que... Eu sei, por exemplo, que há prefeituras... Outro dia eu tive a oportunidade de conversar e compartilhar com uma delas a minha proposta, que eu sei também que há prefeituras, há sistemas escolares públicos que estão também interessados neste tipo de coisa, sabe? Como é que você pode criar ambientes, né? Tipo jogo, por intermédio dos quais os professores e os alunos possam compartilhar experiências significativas de aprendizado. Agora, então, essas escolas que estão até se adiantando, né? E correndo riscos, né? No sentido de aceitarem, experimentar uma proposta dessas, eu acho que fazem muito bem. Eu acho que estão certos, sabe? Porque há discussões... Estas experiências, né? Esse ambiente... Ele realmente tem um poder inovador. Porque a escola transmite conhecimentos que a gente não pode esquecer, não é mesmo? A escola, ela é porta-voz de invenções e de coisas que a sociedade arduamente conquistou e que ela é porta-voz no sentido de mensageira delas para os seus alunos. Mas, ao mesmo tempo, não é porque algo já é sabido no plano do social, no plano do conhecimento científico, no plano do professor, que isso já é imediatamente transferido para o aluno. Ele tem que recriar aquilo. Ele tem que reconstruir aquilo. E uma das ferramentas mais antigas e mais preciosas do ser humano, que ele demorou milhões e milhões de anos para ir, pouco a pouco, feito um cristal, feito um diamante, é aquilo que reside dentro dele mesmo, né? É o seu coração, é o seu pensamento, é mesmo o modo como ele comunica, como é que ele articula o pensamento, é a sua capacidade de prever, de discutir, de estar com o outro, de conviver, não é mesmo? Essas são as coisas mais antigas, sem as quais, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, e elas continuam tão preciosas quanto sempre foram. E a grande questão é, como é que essas, que eu chamo de competências transversais, no sentido de que, é como a leitura escrita, né? Para mim, o jogo é um grande instrumento de práticas de leitura e escrita. Práticas de leitura e escrita. Porque a leitura escrita não é privilégio da língua portuguesa, da língua inglesa, é claro que os especialistas ensinam coisas que são preciosas e fundamentais, mas hoje, quem não souber ler e escrever o mundo, como que ele faz? É como a matemática, né? A matemática não é privilégio desta disciplina, deste horário específico, que é importante, obviamente, porque os conteúdos específicos que você aprende lá são fundamentais. Mas, como é que eu aprendo a... por exemplo, num contexto do jogo, a matematizar o mundo, a pensar logicamente, né? Então, eu gosto dessa ideia, sabe? De nós, na sociedade de hoje, nos tempos de hoje, no mundo, tal como ele é colocado hoje, você recorrer às situações, né? Tão humanas quanto é o caso do jogo, né? Para você botar na mesa mesmo aquilo que é o mais antigo, é o mais precioso e é o mais eterno do ser humano, que é a qualidade dele pensar, né? Mesmo do raciocínio, né? Dessa convivência, né? Porque, por exemplo, no jogo, né? A pessoa que eu tenho que melhor conhecer é o meu adversário. Quem que é o meu adversário? Eu tenho que pensar, tenho que prestar muito atenção nele. Eu tenho que respeitá-lo. Eu quero ganhar dele. Isso é do jogo. Mas, para eu ganhar dele, eu tenho que saber muito sobre ele. E aí, haja carinho, né? Se eu odeio o meu adversário, eu não dou conta de aprender com ele. Eu não dou conta. Não é mesmo? Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que ver quem é ele. Quais são as suas características? Como é que ele pensa? Qual é o seu jeito de jogar? Até para eu surpreendê-lo. E até porque esse adversário, agora é o adversário, amanhã ele é meu colega, né? Amanhã ele está jogando comigo. Ele está da minha equipe. Então, esta mobilidade, né? Que a proposta traz, de diferentes modos de você pensar uma mesma. Isso é precioso, porque é muito antigo no ser humano, mas que precisa ser atualizado nas perspectivas de hoje. Até porque... E tem que inovar mesmo. Você tem que aprender a criar, né? A ter um espírito de poder enfrentar o mundo com criatividade. Porque, senão, como é que faz? Como é que a gente faz? Com espírito livre? Com espírito livre. Com espírito livre. Tchau.